A Constituição Moinho surgiu no sonho de uma vontade da família, porque começou com o pai lá atrás, há 70 anos atrás, mais ou menos. Então nós, filhos, que pegamos esse exemplo do pai, a gente quis dar continuidade e achamos por bem fazer a Constituição aqui em Iguaçu. Moinho também é uma referência do restaurante lá, onde hoje meu irmão cuida. Moinho é referente ao símbolo da Holanda, em referência ao pai, à origem, a gente escolheu o nome Moinho. Então a gente começou a montar equipe, um dos mais antigos ali é o Jackson, que é o nosso mestre de obra até hoje. Lá no início era praticamente eu e ele, a equipe que fazia gestão, fazia gestão da obra, dos pedreiros, e eu fazia gestão de material, compra, venda. Meu escritório era dentro do carro, então faltava material, o celular, o carro, uma plancheta e o computador à noite em casa. Então esse era o escritório da Moinho na época. E nós lembramos e falando assim, eu como profissional, eu falo que toda oportunidade da gente é focada, e eles dão uma oportunidade, eles dão o treinamento, dão o ensinamento. Depende da gente. O sucesso da construtora, ele reflete na gente, porque o sucesso da construtora é onde você pode também se considerar um cara de sucesso ali dentro, porque é uma empresa bem falada, bem concentrada. Na questão de gerenciamento dela, é muito bom trabalhar. Ela implementa esse suporte para a gente. Era tudo muito simples, muito simples mesmo. Hoje a gente tem uma estrutura muito, muito, muito superior ao que era antes. Hoje a gente consegue receber o cliente com todo conforto, a gente consegue trazer o cliente aqui no decorado, que era uma ideia que já estava no papel há um tempo, e nesse ano a gente conseguiu colocar em prática. O decorado totalmente fiel ao que a gente entrega em questão de acabamento, piso, rodapé, azulejo. A área do empreendimento, a área do apartamento é exatamente similar ao que a gente entrega. A gente pensa no bem-estar de todos eles, a gente promove várias ações pensando no bem-estar da equipe. Às vezes a gente, na gestão aqui no escritório, nós não trabalhamos, quem trabalha é o pessoal na obra. É o pessoal que bota a mão mesmo. A gente está aqui só para dar apoio para eles. Quando um cliente entra no apartamento, bota a chave e ele abre a porta e vê o apartamento, aquilo ali foi o servente, o pedreiro, os ajudantes que fizeram. Então essas são as verdadeiras pessoas que botam a mão na massa. Eu, assim, já considero como uma família, né? Porque eu convivo com todo o pessoal direto, né? Então a gente só vem para casa, fica um pouquinho e dorme, no outro dia levanta e retorna. Então, para mim é uma família importante que eu tenho lá dentro da obra, entendeu? Moinho, para mim, significa muita coisa, né? Aqui, praticamente, me sinto em casa, assim. A empresa, para mim, é ótima, né? Não tem nem o que falar. Muito boa mesmo, né? Toda data comemorativa aí sempre faz alguma coisinha para a gente, assim. Feta junina, final de ano, sempre tem. Todas as festas tem aí, né? Eu desejo um feliz aniversário para a Construtora Moinho. Continue como está, crescendo, investindo nos seus profissionais, porque a gente sabe que a gente tem que investir nos nossos profissionais, nos nossos colaboradores, para que esteja um crescimento absolutamente grande. Hoje o cliente sabe que ele pode vir aqui na Construtora Moinho, ele vai ser bem recepcionado, vai ter uma garantia do seu imóvel pronto, melhor condição de parcelamento da entrada do mercado. Agora, daqui para frente, é só crescer, né? E merece, né, cara? Merece, porque eles dão todo o apoio para o funcionário, né? Então, ele merece. Para mim, esses dez anos foram tudo maravilhosos, né? E tenho prazer e orgulho de estar com essa camisa, né? Hoje lá, fazendo parte dessa equipe aí. Então, tenho certeza absoluta que hoje, se ele tivesse aqui, ele teria orgulho da empresa que ele começou, do nome que ele está deixando, do nome da família, orgulho do trabalho que a gente está fazendo.